O que é o Evangelho no Lar? Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 5 de março, 18 horas. Sextou, coisa boa, sextou, né? E ainda que estamos no meio de uma pandemia, nada como chegar ao final de semana. Dá pra dar aquela relaxada, aquela pisadinha no freio. Quem pode, né? Nem todo mundo pode. Será que ela pode? A nossa companheira, a nossa irmã que está essa noite conosco? Nossa querida Deusa Samu. Boa noite, Deusa. Olá, André. Boa noite. Boa noite a você que está aí. Vamos passar aí um tempinho juntos, fazendo reflexões. Então, no final de semana, eu posso sim dar uma relaxada legal. Mas, geralmente, é no final de semana que o pessoal marca umas lives, né? Então, nós temos aí, no fim do dia, sempre umas lives aí pra tentar fazer jus ao id e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso aí, é isso aí. Ah, mas isso aí até, eu digo que é até uma diversão, uma maneira de descansar, de estar produzindo coisa boa, né, Deusa? É algo que não nos cansa, vai, pra ser mais direto e simples. Pelo menos a mim não cansa. É algo que não nos cansa e que nos alimenta, né? Principalmente nesse momento que nós estamos, é um jeito de manter essa conexão aí azeitada, não é? Por falar em conexão, meus irmãos e minhas irmãs, né? Esse que é o plantão do Evangelho do Lar, você sabe, só funciona com apoio, com a bênção, com a inspiração, né? Com a conexão nesta rede de Nosso Senhor, Wi-Fi do Cristo, que é, nós fazemos a conexão através da prece. Então, vamos pedindo pra nossa querida Deusa fazer por todos nós a prece e nós acompanhamos mentalmente. Pode ser, Deusa? Pode, vamos lá. Vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Vamos visualizando o Mestre Jesus e dizendo, Obrigada, Mestre, por mais este dia, pela oportunidade de estarmos aqui, repletindo sobre o Teu Evangelho. ser conosco hoje e sempre, nos inspirando para que sejamos melhores a cada dia e que todas as pessoas que façam algum contato conosco, experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade ao estudo do capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Hoje nós vamos estudar uma mensagem de Elisabeth de França. Uma mensagem que foi colhida em Le Havre, em 1862. Mensagem que fala da caridade para com os criminosos, né? É o item 14 do capítulo 11. Então, Evangelho em mãos, não tem aquilo que a gente sempre diz, espírito.org.br, você baixa lá o PDF do Evangelho Segundo Espiritismo da Fundação Espírita André Alice, fica mais gostoso e mais assertivo o nosso estudo, mais profícuo. Todos nós aprendemos mais quando nós temos condições de acompanhar, inclusive visualmente, a leitura. Então, capítulo 11, item 14. E a gente sempre pede para que você possa participar, para que você mande o seu WhatsApp, o seu telefonema, deixe aqui a sua crítica, seu elogio, sua sugestão, né? Alguma pergunta relativa ao tema de estudo da noite, tudo isso você pode fazer ligando para o 0800 979 5011, 0800 979 5011. A nossa querida irmã Thelma está pronta para receber a sua participação e passar aqui para a gente. 11-24-57-5011 é outro telefone para você entrar em contato aqui com a gente. 11-24-57-5011. Se você quiser fazer a sua participação pelo WhatsApp, 11-99-64-33827. 11-99-64-33827. É aquilo que a gente sempre fala. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto. O que a gente quer é a sua mensagem, é a sua participação. É isso que nos deixa sempre muito felizes. E você também pode fazer como fizeram. Quer ver quanta gente já fez isso? Mário Brits Mendieta, Luiz Gomes da Silva, Aparecida Nogueira de Oliveira, ela que é de Salvador, na Bahia. Nosso querido Bruno Graff, de Poá. Maísa Bahia Fóreo. Sempre me enrola o seu nome, né, Maísa? Desculpa, querida. Naide Zonelli também está conosco. Ela aqui de Mundo Novo, na Bahia. Quem mais? Sandro Samuel Pereira, meu querido amigo, meu querido irmão dos colaboradores aí da Fundação Espírita Andralis, da área de comunicação. E nós já aproveitamos aqui para estender nossa mais profunda gratidão a todos os funcionários, colaboradores, voluntários, estagiários desta Fundação, em cuja missão é levar a doutrina dos Espíritos por intermédio de todas as mídias possíveis, contribuindo assim para o progresso do homem. Olha que missão bonita que é a da Fundação. É nela que nós nos unimos aqui para fazer levar até você essa mensagem. Bom, dado já o serviço da noite, como é que você faz para entrar em contato conosco e o estudo que nós faremos, informando você sobre o estudo que nós faremos, você que chegou agora, item 14, capítulo 11. Então vamos finalmente dando início ao estudo da noite, lendo lá o início do item 14. Caridade para com os criminosos, Elisabeth da França, de Avril, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus ao mundo. Deve existir sempre entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina em uma fraternidade perfeita. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos desde que se arrependam, da mesma forma que para que vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, pois geralmente eles não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhe será menos exigido do que a vós. Tem uma passagem do Evangelho, Deusa, eu acabei que me lembrei dela nesse instante aqui, que é quando Jesus fala sobre o perdão e faz uma comparação dizendo da diferença do amor e do perdão que ele estava trazendo para aquilo do Velho Testamento. Quando ele diz assim, se vocês perdoam, se vocês amam só as pessoas que são próximas do seu círculo, só aqueles que pensam como vocês, só aqueles que creem como vocês, vocês não são melhores do que ele até cita. Geralmente, as vítimas, entre aspas, eram os fariseus, mas não só os saduceus também. Eu me lembrei dessa passagem, que é um momento onde ele nos demonstra esse caminho, esse algo mais que é pedido a quem está nas pegadas do mestre, né, Deusa? Essa sua lembrança eu considero bem interessante porque eu acho que o nosso grande problema é que a gente meio que idealiza. Quando a gente fala de amor, todo mundo já tem assim algo idealizado. E aí, como a gente já tem esse algo idealizado a respeito do conceito de amor, a gente tende a repelir, não é? Puxa vida, então eu vou amar o Hitler. Como assim? Porque aí você já fica achando, dentro daquela sua concepção idealizada, que de repente você vai ter que ir lá, abraçar, beijar, entende? Então, eu acho que é para a gente rever essa idealização. O fato de você, por exemplo, não evidenciar, não é? Aquele problema, aquela fragilidade do outro, você já está amando, não é? Eu gostaria, inclusive, de trazer o evangelho para os dias atuais, não é? Essa semana, eu pude ver no Facebook algumas pessoas que se dizem cristãs, não é? E falando coisas horríveis, desejando o mal para os políticos, para as pessoas que estão cometendo algum tipo de crime aí relacionado à pandemia, não é? E eu confesso para você, André, que eu tive que ficar checando algumas vezes alguns nomes que eu vi ali, porque eu tive dificuldade em acreditar que alguém que de repente adotou Jesus como modelo, pode desejar a morte do outro, querer que o outro se dane, chamar o outro de nomes horríveis, não é? Então, eu acho que essa passagem é bastante propícia, não é? Para a gente... Eu não acho que você tem que ir lá e fazer algum discurso entre aspas crístico, mas o fato de você já não ficar jogando pedras, não é? Você já estará exercitando esse amor, não é? É. Isso não significa, né, Deus, que nós devemos aceitar todas as injustiças do mundo de forma apática, não é? Uma vez eu escutei de um espírito até, eu achei muito interessante, foi uma reunião mediúnica, o espírito veio com uma linguagem, inclusive, bem informal, vai, por assim dizer, coloquial, né? Coloquial, exatamente, popular, quase que popular, ele veio e nos disse assim, olha, de espírita, de cristão, acomodado, de cristão, ele não falou com essas palavras, ele foi um pouco mais incisivo aqui, né? Já está cheio, o que o mundo precisa é de pessoas que realmente saibam reagir, agora, esta reação, ela deve ser sempre pautada pelo amor, né? Que é como um pai faz com o seu filho, você sente vontade às vezes de torcer o pescoço? Sente, absolutamente, isso é normal, somos humanos, ainda somos muito pequenos, agora, o que a gente faz? A gente não torce o pescoço, a gente vai lá e tenta corrigir, tenta mostrar o caminho, que nem sempre nós somos os donos da verdade, às vezes a gente acha que o caminho do filho é o que nós achamos que é o caminho correto, e isso também precisa ser levado em consideração, mas é sem dúvida, Deus, eu vejo sempre, eu acho, eu sempre vejo as críticas de duas formas, uma crítica destrutiva, essa não vai levar nada, nem ninguém a lugar nenhum, a não ser para o terreno que nós nos encontramos nesse momento, né, Deusa? Esse é o terreno que nós nos encontramos, onde tem gente atirando pedra uns contra os outros, nós, a nós cristãos, a nós espíritas, isso não significa que nós fazemos isso o tempo inteiro, nem que nós faremos isso o tempo inteiro, porque nós somos falhos, mas a nós é exigido um tiquito a mais, né, Deusa? É exigir a justiça, né, mas nunca o mal de alguém, né? É, eu, semana passada, eu fiquei sabendo da morte daquele OTA, sabe, aquele vereador, acho que é, ele é político, ele era, né, ele instituiu o Dia do Perdão aqui em São Paulo, né, e eu tive a oportunidade de conhecer de perto a história, né, dele, e essa história me inspirou muito nas aulas que eu lecionava e ainda leciono na Seara Bendita, porque ele confessou pra nós, né, pra quem não sabe, o filho dele foi morto e, depois de um tempo, descobriu-se que a pessoa que matou o menino tinha sido um ex-funcionário dele, não é? Então, ele disse que ele sentiu uma dor muito grande, uma raiva muito grande e uma vontade num primeiro momento, como é de se esperar, uma vontade imensa de ir lá e revidar e, de repente, matar o moço também, né? e ele disse que ele ficou quase dois dias dentro do banheiro conversando com Deus. Ele disse que se ajoelhava, quando ele cansava de estar ajoelhado, ele se erguia e ele chorou muito e ele perguntava pra Deus que tipo de direcionamento ele poderia dar, porque a vontade que ele tinha era de ir lá matar o moço. e aí ele disse que ele foi, que ele sentiu uma inspiração muito grande e ele, apesar de todo aquele sentimento, aquele desejo de vingança totalmente compreensível, né? Ele foi lá na prisão, quando o moço foi preso, ele foi lá e ele disse que ele foi rezando o tempo todo e quando ele chegou lá ele pediu pra ter um momento com o moço. E quando ele se viu diante do moço, é lógico, né? Que o moço só podia esperar o pior, não é? E ele deve ter se surpreendido demais, né? Porque o Ota nos contou que olhou nos olhos dele, chorando muito, e disse pra ele assim, que queria ajudá-lo, que ele podia contar com ele e que ele gostaria de saber, já que ele havia trabalhado com ele há alguns anos, que ele gostaria de saber se em algum momento, de alguma maneira, com algum tipo de comportamento, de atitude, de postura, ele, porventura, teria colaborado pra que ele tivesse feito aquele crime, não é? Então, eu acho que isso realmente, André, pra nós, é um grande aprendizado, não é? Porque ele disse que aquilo foi um exercício pra ele diário. E eu não sei se você viu, mas aqui no item 14, esse espírito da Elizabeth de França, ela diz assim, que ao você orar por alguém, porque assim, você falou da questão da gente não ser passivo, não é? A gente não aceitar passivamente, ok. Então, dentro dessa não aceitação, aceitação, e aí a gente partir pra uma ação que seja uma ação balizada pelo nosso modelo que é Jesus, não é? Então, por exemplo, fazer uma passeata reivindicando alguma coisa, combinar uma greve sem violência, não é? Sei lá, combinar coisas feitos inteligentes. E aí o espírito aqui, Elizabeth de França, ela diz assim, que se você, de repente, não conseguir ter nenhuma ideia, que você use o recurso da prece. E aí ela fala que uma das possibilidades é que aquela prece, alcançando aquele indivíduo, gere nele, de alguma maneira, um arrependimento, não é? Então, eu fico pensando nesse moço que assassinou o filhinho do Ota, como ele foi tocado pelo gesto do pai do menino. E quantas vezes ele não se arrependeu em todos esses anos. porque o Ota visitava ele todo mês, ia lá visitá-lo, ficava com ele, fazia uma prece com ele e, depois de muito tempo, por bom comportamento, ele teve aquela prisão lá que vai para casa, que vai só dormir, não sei como que chama. Então, eu lendo o item 14, eu vi exatamente isso, quando ela fala de que a nossa prece, de alguma maneira, vai alcançar aquela pessoa e, de repente, fazê-lo, tocá-lo de uma maneira que ele se arrependa, não é? Muito bem lembrado, não é? Existe um outro ditado que é muito utilizado dentro das casas espíritas, não é? que há em nós para poder fazer o bem. Este caso é um caso bem emblemático ao encontro desta frase, porque é de algo que é terrível e inimaginável, que é um pai ter o seu filho sequestrado e assassinado por quem deveria cuidar da segurança desse filho, a partir de um episódio tão horripilante como esse, talvez essa é uma palavra que vem bem ao encontro, estabeleceu-se uma série de ações pautadas em uma proposta de paz, de pacificação. O casal se mobilizou, esteve muito presente, o casal é o Massataca, acho que a Eliette mandou o nome dele aqui, Massatacaota, acho que é isso, deixa eu ver aqui, isso, o Massatacaota e a esposa dele, eu não me lembro o nome da esposa dele, se mobilizaram, tiveram aí à frente de uma série de ações cujo objetivo é levar essa proposta de paz, essa proposta de um mundo melhor que todos nós desejamos habitar, mas poucos de nós estamos realmente dispostos a construir, e esse é o trabalho que Jesus nos otorgou, para que nós tenhamos condições de construir esse mundo, e é curioso que ele vem e ficou três anos, ele ficou três aninhos, ele deu o curso, ele deu ali a maior universidade de todos os tempos em três anos e falou, agora, gente, o trabalho é com vocês, então somos nós que vamos ter que fazer esse trabalho, o planeta é nosso, ele disse, vós sois daqui, eu não sou daqui, vós sois de baixo, eu sou de cima, então o trabalho é feito por quem está na casa, nós é que temos que fazer esse trabalho, a nossa querida Eliette aqui nos lembrou, é a nossa irmã Keiko Ota, que é a esposa do Massa Takaoka, um casal que fez um belíssimo trabalho, se enveredou pela política, enfim, vamos ler mais um trechinho do Evangelho da noite, não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tem desnecessidade de indulgência para os erros que cometeis sem cessar, não sabeis que há muitas atitudes que são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza e que o mundo considera apenas como faltas leves, não estou sem o óculos, então não enxergo, mas acho que deu para entender, você sabe que eu estava lendo aqui esse trecho do Evangelho, e eu infelizmente me lembrei de muitas empreitadas espíritas que eu conheci por aí, onde, por exemplo, era muito comum que os fins justificam os meios, eu vou contar uma, há muitos anos atrás, eu conto o santo, ou melhor, eu conto o milagre, mas não conto o santo, um querido irmão nosso, conhecido de todos nós, um baita trabalhador do Cristo, foi fazer um evento num espaço e estava sem eletricidade, e ele não teve dúvida, chamou um camarada para puxar a energia direto do poste e ligar lá para poder fazer a palestra, ou seja, fez um gato, e eu ainda brinquei com ele e falei, mas meu querido, você já imaginou você aqui dentro falando para 200, 300 pessoas sobre o mundo de regeneração e chega o caminhão da elétrica ali, você vai ficar em maus lençóis, ao cristão, justamente, é exigido mais justamente por esse conhecimento, Deusa, de que há uma lei, de que ela precisa ser respeitada, que há uma ordem, que os fins não podem justificar os meios, e ainda que nenhum de nós nos utilizemos de meios pouco exclusivos para atingir bons fins, ou seja, ainda que todos não façamos, do ponto de vista prático, nenhum grande erro aos olhos da justiça divina, de crimes psíquicos, todos nós estamos cheios, então, sem dúvida nenhuma, é bom que nós tenhamos esse olhar para com o outro, se nós também somos criminosos da lei divina, os nossos irmãos também, uns mais, outros menos que os outros, mas todos nós estamos um pouquinho sujos nessa história toda, não dá para ficar cobrando limpeza dos outros não, né, Deusa? Não dá não, né, e eu acho que a grande medida, o parâmetro, é justamente a gente se dar conta que a gente está encarnado num planeta de provas e expiações, né, então, isso mostra que para trás todos nós só fomos piores, né, se nós pensarmos que a lei é de progresso, então, para trás só fomos piores, e se fôssemos melhores, certamente não estaríamos aqui, estaríamos num planeta mais condizente, portanto, com esse patamar que a gente supostamente acha que seria, né, então, eu acho que é mais ou menos por aí. É, só que quando a gente procura aqui, eu sempre faço isso, Deusa, sempre que a gente procura, eu pelo menos, sempre que procuro passar a mãozinha aqui atrás para ver se já vejo a penugenzinha da asa do anjo, não saiu, viu, então, é melhor. Então, como não saiu na gente, não saiu nos outros, então, é esse o olhar que a gente tem, né, se a gente pisa na bola, se a gente faz bobagem, se a gente magoa as pessoas, se a gente fere quem a gente ama, né, por que que as outras pessoas vão ser diferentes da gente? Não dá para exigir dos outros algo que é comum a nossa. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho da noite. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consideração que lhes acrescentais. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante, e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmolas, mas de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Ao cristão, Deusa, é dado tanto, e esse tanto que é dado nos coloca nos coloca em condições de estarmos aptos ao trabalho o tempo inteiro. Essa é uma realidade. A gente não faz caridade só quando a gente dá um prato de sopa para alguém, quando a gente perdoa alguém, quando a gente dá uma grana para alguém. A gente faz caridade quando a gente dá um sorriso para alguém, a gente faz caridade quando a gente finge que não escuta algo para não arrumar confusão. A maneira que o cristão tem de praticar a caridade é 365 dias por ano, 24 horas por dia, até na emancipação da alma. Ou seja, até quando nós estamos no sono, nos é dada a oportunidade de sermos caridosos. É verdade. A gente, em relação à caridade também, esse parágrafo do item 14, ele nos ajuda bastante no sentido de que normalmente quando a gente fala de caridade, é quase que imediata a associação que a gente faz com dar coisa, não é? Deu alguma coisa, então, alguma coisa material, eu dei, eu ajudei, eu paguei alguma coisa, né? Então, assim, nós que já temos algum conhecimento, é muito importante que a gente, sempre que possível, a gente valorize essas outras formas de caridade, né? esse silêncio que de repente você faz para que o outro coloque para fora tudo que está pesado, esse acolhimento que de repente você dá para alguém sem se preocupar em oferecer uma saída, uma sem se preocupar em ter uma resposta, não é? Tem um filme chamado Extraordinário, é um filme muito interessante que me convidaram para comentar na Seara, antes da pandemia, logicamente, né? E aí tem uma cena, o filme trata de bullying, a temática principal é o bullying e o menininho que é o protagonista, ele tem uma deficiência e ele sofre muito bullying por causa dessa deficiência. E aí um belo dia, ele sempre entra em casa bem arrasado, triste, toda vez que ele volta da escola porque aconteceu alguma situação de bullying. E aí num desses dias ele entra em casa correndo, bate a porta se joga na cama e fica lá emburrado. E aí a mãe entra, eu estou ilustrando nessa questão da caridade sem necessariamente você ter a resposta, né? Aí o menininho ele está lá emburrado, a mãe entra, senta na cama, coloca a mão sobre a mão do menino e fala assim, o que que aconteceu? Você quer falar você quer me contar? Eu posso ajudar você de alguma maneira? E aí ele disse assim, eu tenho uma pergunta. Aí ela disse, então faça. Aí ele disse assim, vai ser sempre assim? Não aguento mais. Me responde, vai ser sempre assim? E aí ela pensou um pouco, virou pra ele e disse, filho, não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, você sempre vai ter eu, seu pai e a sua irmã do seu lado, né? Então, assim, é muito bacana você poder oferecer pro outro essa parceria, isso é uma caridade, isso é amor, sem necessariamente você ter a resposta entre aspas certa, a saída certa, perfeita, é o jeito que você pode naquele momento, que você consegue oferecer e que vai preencher aquela demanda de caridade, de amor naquele momento, sem necessariamente ter esse amor idealizado, não é? Lembrando que necessidade de amor todos nós temos, né? daí a importância de exercitar esse ato. Vamos agradecendo aqui o senhor Ivanir de Souza, ele nos deixa boa noite, direto da Cidade de Pimenta, o Gilberto de Assis também deixa boa noite e deixa bênçãos a todos. De onde é que é a nossa querida Maria Esté, que é daqui de São Paulo, deixa boa noite a todos e diz que adora o plantão do Evangelho. Coisa boa, muito obrigado mesmo, Maria Esté. De Uberaba, de Uberaba, o nosso querido Marco Aurélio, gratidão por essa pílula de Evangelho, gratidão a você, meu querido Marco Aurélio, por estar ligado aqui nessa frequência. Boa noite, queridos amigos, é ali a Márcia da Araraquara, dizendo que está aqui ligada no capítulo de hoje. Quem mais está com a gente, esse é o pessoal que mandou o WhatsApp, está de Juazeiro do Norte no Ceará, a nossa querida Socorro Linhares, Maria da Glória da Bahia, ela que também sempre nos manda mensagem, Antônio Augusto de Guarulhos, sempre ligado na RBN, agora em trânsito, rádio ligado, ouvindo a Rádio Boa Nova, é o Antônio Augusto. Antônio Augusto, tenho certeza que você encostou para mandar essa mensagem, que você não estava dirigindo não, eu tenho certeza absoluta, viu como adivinha? Quem mais está com a gente é o Paulo, que é de Vargem Grande do Sul. É isso mesmo? Não, falei bobagem, é a Antonina Barbier, que é de Vargem Grande do Sul, que é de São Paulo. Boa noite, André, boa noite, Deusa, amo acompanhar o Evangelho no Lar, Deus proteja a todos nós, nossa mais profunda gratidão, a Antonina Barbier, ela que é de Vargem Grande do Sul. Ainda o WhatsApp de Campo do Melo, em Minas Gerais, ou é Campo do Melo? É Campo do Melo, em Minas Gerais, fico muito feliz em participar do Evangelho. Muitos beijos para todos, é a Regina, lá direto de Campo do Melo, de Sabará, a nossa querida Helena Maria, também nos mandou um WhatsApp muito gentil, de Santo André, o Luiz também, sempre presente na programação, Daniel Alves, ele que é de Marília, boa noite, queridos, mesmo não enviando mensagem todos os dias, mas saibam que eu estou conectados todos os dias, e diz que é seu fã, viu, Deusa? É o nosso querido Daniel Alves, que é de Marília, São Paulo. Mandar um beijo para o Daniel, obrigada, Daniel, pelo seu carinho. É isso aí, beijo para o Daniel e para todo o povo lindo de Marília, e também do WhatsApp, pelo WhatsApp de Peruíbe à Marina. Boa noite a todos, e como o nosso André diz, é sextou. Ótimo final de semana a todos, e beijos a todos. Esses foram alguns do WhatsApp que chegaram na nossa mais profunda gratidão por serem tão gentis e enviarem essas mensagens aqui para a gente, que fazem tão bem aos nossos corações e que nos incentivam, né, a continuarmos a dar nossa pequena contribuição da maneira como fazemos. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Os tempos estão próximos, eu continuo a dizer, nos quais a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo regerá os homens, ela será o único freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, pois Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para diferentes mundos inferiores em harmonia com as suas tendências. Eu gostei muito aqui, Deus, quando ele fala assim, Amai-vos, pois, como o filho de um mesmo pai, mas não façais diferenças entre vós e os infelizes. Não dá para fazer mesmo, porque infeliz é sem felicidade. E no estágio que nós nos encontramos, nós temos momentos de infelicidade, todos nós. Então, nunca dá para a gente dizer que nós não estamos nessa categoria. Em provas e expiações, vez por outra, nós passamos por isso, Deus. E esperamos que as pessoas tenham ações que nos tirem dessa situação. Exatamente. A gente tem dificuldade até por questões culturais, André. A gente é criado, às vezes, de uma maneira muito exclusiva, não é? Então, assim, nós e os outros, fulano do bairro tal e o outro que mora no bairro tal. Então, assim, esse tipo de separativismo acaba alimentando, de alguma maneira, essa postura nossa. E, às vezes, fica uma coisa bem automática, a gente nem se dá conta, não é? É por isso que nós que estudamos o Evangelho, nós precisamos estar atentos, é o tal do vigiar e orar, não é? É por isso que lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o caminho, o meio mais eficaz para nós nos afastarmos do mal, o Espírito de Verdade nos ensina que é o autoconhecimento, não é? Um dos melhores livros que eu já li na minha vida se chama Sobrevivir para Contar. A autora é Imaculê e Libagiza. e hoje ela é agente da ONU e preside uma instituição na qual ela cuida dos órfãos daquele massacre de Ruanda, que eu não lembro exatamente o ano, parece que foi 87, 84, não lembro. Bom, ela, logo no início do livro, o livro é maravilhoso, a história dela é uma história linda, de fé, é muito linda a história dela. Logo no comecinho, ela conta que ela ia para a escola, que ela brincava com os amiguinhos, que ela se dava bem com todos os amiguinhos, amiguinhos. E aí, um belo dia, assim, ela já tinha, sei lá, por volta de 10 anos, foi a primeira vez que ela se percebeu, entre aspas, diferente dos outros, porque a professora virou e falou alguma coisa assim do tipo, é, ah, você é do lado não sei do que, não é? E aí, ela não entendeu, ela, assim, como assim eu sou do lado não sei de onde, não é? E aí, ela disse que quando chegou em casa, perguntou para o pai, e aí o pai foi explicar para ela que existia um lado que era o lado pobre, não é? O lado, entre aspas, mal, e o outro lado que era o lado considerado abençoado, melhor. Então, ela disse que até então, ela nunca tinha pensado nisso. Então, veja, graças a Deus, os pais dela não alimentaram isso nela. E ela foi preparada para lidar com todas as adversidades que ela iria passar em virtude dessa desse preconceito, dessa questão, não é? Então, eu acho que a responsabilidade dos nossos pais e de nós como pais, não é? É muito grande. É uma missão, na verdade, como está lá na questão 582 de O Livro dos Espíritos. Paternidade e maternidade realmente é missão, porque cabe a nós esse tipo de conduta para colaborar com os espíritos que estão crianças, que estão adolescentes, para que eles desenvolvam uma postura de igualdade, não é? E aí eu lembrei agora daquela situação lá de Brasília, há muitos anos atrás, que tinha um mendigo dormindo na praça e dois adolescentes foram lá e tocaram fogo nele. E aí o juiz perguntou por que que vocês tocaram fogo? Ah, é porque ele era índio, alguma coisa assim. Então, veja, o pai de um dos adolescentes era juiz e foi esse pai que levou, que denunciou o crime, não é? E aí no jornal a repórter perguntou, escuta, mas você não é pai dele? Como que você foi lá e denunciou? Ele disse, pois é, eu denunciei justamente porque eu preciso colaborar para que ele respeite a lei, para que ele seja uma pessoa melhor, não é? Então, eu acho que a nossa postura diante de um irmão que está numa situação de infelicidade, de crime, de estar em algum tipo de descaminho na vida, a nossa postura, ela vai ser sempre inspiradora para quem estiver por perto, não é? É, porque nós não sabemos o que que emerge a partir do inconsciente das criaturas, nós não sabemos a história de vida das pessoas, nós não sabemos as nossas encarnações passadas, aliás, nós não sabemos algumas coisas que se deram nesta encarnação com a gente, não é? para você apontar o dedo e falar esse cara é um... Não dá, não dá, porque você não sabe, e a gente não sabe, tem uma outra coisa que eu acho fundamental nesse ponto, nós não sabemos a idade espiritual das pessoas, você pode estar julgando ali uma pessoa que fez um crime terrível, eu vou dar um chute qualquer aqui, essa pessoa tem mil anos como espírito hominídeo, em mil anos ela cometeu esse crime, e nós nesse estágio de santidade, só que não, estamos a um milhão de anos no... Pode ser, ninguém garante que seja diferente, e pode ser que quando essa criatura estiver com um milhão de anos de desenvolvimento no período hominídeo... Seja muito melhor que a gente, né? Muito melhor, então até isso a gente precisa levar em consideração, vamos ler rapidinho que nós já estouramos, quase estouramos o nosso tempo, o último trecho da noite. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces, essa é a verdadeira caridade, aí o trecho que a deusa nos antecipou, não se pode dizer de um criminoso, é o miserável, é preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie, não, não é assim que deveis falar, considerai o vosso modelo, Jesus, o que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente bem necessitado e lhe estenderia na mão. Não podeis fazer o mesmo, na verdade, mas ao menos podeis orar por ele, assisti-lhe o Espírito durante os últimos acontecimentos que passará na terra. o arrependimento pode tocar o seu coração, se orar diz com fé, ou melhor, o arrependimento pode tocar o seu coração, se orar diz com fé, ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens, sua alma, perdida e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar, ajudai-o a sair do Lamassal, portanto, e orai por ele. Me lembrei aqui rapidinho de uma história que aconteceu comigo alguns bons anos atrás de Deusa, eu conheci filhos de um grande personagem espírita, de um grande personagem espírita, e esses dois filhos eram criaturas difíceis de lidar, bem difíceis de lidar. Eu estava conversando com outro amigo que estava naquela situação também, eu falei, rapaz, mas como é que pode? Os dois são filhos de uma pessoa tão boa. E aí a resposta desse querido amigo que estava comigo foi brilhante, é que as pessoas boas recebem nas suas famílias pessoas complicadas mesmo, porque assim elas têm condições de fazer um bom serviço, porque se elas recebessem pessoas boas, era fácil, e o serviço difícil se dá para quem tem condições de fazer serviço difícil. Calei minha boca e aprendi a lição. Exatamente, é isso aí. Muito bem, meus irmãos, meus irmãos. Bom, já estouramos aqui o horário do programa de hoje, vou pedir para a nossa querida Deus a fazer por nós as vibrações e a prece final e aí nós encerramos o trabalho. Vamos lá, Deus? Vamos então unindo os nossos pensamentos, entrelaçando as nossas auras, dando-nos as mãos em espírito. vamos nos colocando diante de Jesus, emitindo as melhores vibrações, o que há de melhor em nós para o nosso planeta Terra. Vamos vendo Jesus abraçar o nosso planeta azul. Vamos pedindo a Jesus que derrame o seu amor, a sua energia de cura sobre o nosso planeta. Vamos vendo essa energia se derramando, se espargindo por todos os cantos e recantos do planeta Terra. Essa energia que nos transforma, essa energia que nos faz melhores, para que consigamos vencer os desafios da pandemia. Vamos vendo nós e Jesus, nós com Jesus, curando o nosso planeta, curando a nós mesmos. Obrigada Jesus por essa oportunidade. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, querida Deusa, muito obrigado, uma ótima noite, um lindo final de semana para você e para todos da sua família. Eu que agradeço pela oportunidade de trabalho no bem. É isso aí. Obrigado, meu irmão, minha irmã, espero que vocês tenham todos um excepcional final de semana de muita paz, muita luz, muito trabalho, muita prece, muita energia positiva e boa. Bom final de semana, segunda-feira, às oito horas, Plantão do Evangelho está de volta, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.